Toda terça-feira tem festival de sorvete na gelateria do Antônio. O calor nas alturas das últimas semanas incrementou ainda mais o negócio. O calor ajuda demais, é fundamental. O calor de Goiânia ajuda demais para tomar sorvete. É tanto sabor que a gente fica até perdido. Mas o Luiz, que é chefe de cozinha, ensina quais os melhores sorvetes para os dias mais quentes. Eu gosto dos sabores mais cítricos e frutados. Porque proporciona mais um frescor maior, um sabor e uma leveza do que os cremosos, que são mais pegajosos. Eu gosto de coisa mais leve. A sorveteria fica aberta até as 22 horas. Mas como nem à noite o calor tem dado trégua, tem gente sempre por aqui. Fica muito quente, não tá dando. É ar-condicionado o dia inteiro e a gente fica, acaba todo ressecado, acaba vindo as doenças respiratórias. Mas o alívio que o goiano tem conseguido, até então com estratégias como, por exemplo, um bom sorvetinho, é esperado mesmo lá do céu com a chuva. E tem previsão para isso, inclusive para mais lugares de Goiás. Ela deve chegar desta quarta-feira até o final da semana. Tá, que não vai ser aquela chuvona duradoura. Será rápida, como essa durante a tarde em Goianésia. Típica de início de primavera. Por sinal, já começa no próximo dia 22. Com maior constância, só a partir da segunda quinzena de outubro. Mas essa de agora, já vai melhorar a umidade do ar. E tá ótimo pra começar. Meu sonho é dormir com uma chuva.